Me dá aqui, Camila Rodrigues. Ontem você viu aqui no Balanço Geral a informação daquele homem que foi preso por matar e beber o sangue das vítimas. Ele já é tratado como um suposto serial killer, já que os crimes eram praticados com a mesma requinte de crueldade. A informação que a gente vai ver agora com a Camila, Camila, depois da divulgação da história ontem, apareceram outras supostas vítimas desse homem? Bom dia pra você! Oi, Aloares. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A informação nova que a gente tem é de que a primeira pessoa que denunciou esse crime de forma anônima voltou a ligar pra polícia pra falar justamente isso, que há mais vítimas desse homem que foi preso. Tô aqui com o Marcos Cardoso, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Um crime que tem chamado bastante atenção, né, Marcos? Essa informante, então, tem incrementado aí nessas investigações pra justamente vocês identificarem se há mais vítimas. Até agora a polícia trabalha com três. É isso? Boa tarde pra você. Boa tarde, exatamente. Então, essa deliciante ligou novamente, afirmando que são cinco vítimas. A polícia civil já tá em diligências pra verificar, fazendo pesquisas. A gente verificou na região e também na data próxima da atuação deles se tem mais corpos encontrados naquela região. Então, a gente tá em diligência pra verificar se realmente tem mais vítimas, bem como confirmar os outros dois homicídios que ele nega ser o autor deles. Ele até agora confessa ser autor de um, inclusive praticado dentro da casa dele no setor norte-ferroviário. Exatamente. Ele confessou esse crime no interrogatório policial, na qual fala que teve uma discussão e, nisso, ele tinha cortado o pescoço dele e, posteriormente, colocado no carrinho e desovado ali na região de Matas, próxima à sua residência. Delegado, a gente pode falar que a polícia está tratando de um serial killer ou ainda é cedo pra denominá-lo assim? Olha, ainda é cedo, tendo em vista que os outros dois homicídios ainda estão vinculando a ele. Porém, pelos modos operantes, pela mesma região próxima que ele atuava, pode ser que os outros dois homicídios ele tenha praticado. E também a gente tá verificando se tem mais vítimas. Agora, a gente, posteriormente, confirmando isso, vamos divulgar as imagens, a qualificação dele, para que mais testemunha possam denunciar a polícia civil e o sigilo será resguardado. Agora, ele já é conhecido da polícia, já tinha passagens, inclusive, por homicídios. Esses inquéritos, vocês estão averiguando, voltando a averiguar ele, até pra ver o modos operantes, se coloca ali a mesma, semelhante a esses que vocês estão investigando agora? Exatamente. Ele tem três passagens por homicídio, um ocorrido em 2007, outro em 2008 e outro em 2014. Então, a gente tá fazendo toda a análise desses homicídios que ele já respondeu, para verificar como é que foi os modos operantes daquela época, e verificar, durante esse período, se teve mais vítimas, porque a gente trabalha com três que já foram encontrados, fala que são cinco, mas pode ser muito mais. Então, vamos trabalhar toda a cronologia, né, para verificar todos os corpos encontrados pelos mesmos modos operantes que ele atua. Agora, delegado, vocês também aguardam laudos, vários laudos que foram feitos pela Polícia Técnico-Científica, inclusive com o uso de luminol. Isso também vai incrementar nessa investigação e até poder comprovar se há mais pessoas ali que poderiam ter sido mortas por ele. Sim, porque a gente, atrás da perícia, coletou material genético e vamos confrontar com esses corpos encontrados, para verificar qual das vítimas encontradas foi morta naquele local. É possível ter mais vítimas que foram mortas naquele local, então as investigações aí estão aguardando esses laudos periciais, bem como a identificação dessas vítimas, tendo em vista que elas foram encontradas com o estado avançado de decomposição. Então, que dificulta também a investigação, tendo em vista que a gente não pode traçar o perfil das vítimas. Agora, tem prazo já para esses laudos saírem? Ainda não, estamos aguardando esses laudos o mais rápido possível. É um trabalho aí muito técnico da Polícia Técnico-Científica, na qual a gente sempre deu apoio, que é a Polícia Civil. Então, estamos aguardando todos esses laudos chegarem, bem como outras diligências que estão em andamento, para confirmar esses dois homicídios e também se realmente existem mais vítimas desse investigado. O Loares tem uma pergunta? Oi, Oloares. Camila, a minha curiosidade é o seguinte, as vítimas, essas três pessoas, se parecem, o perfil dessas três pessoas, se parece com o perfil dos outros crimes que ele já praticou, ou seja, morador de rua? Delegado, o Loares está perguntando se essas três vítimas que vocês estão investigando agora, se parece se o perfil delas é parecido com os crimes praticados lá dessas passagens anteriores, ou seja, são moradores de rua? Ainda essa análise está sendo feita, tendo em vista que são bastante documentação, então a gente vai estar traçando esse perfil ainda. Porém, essas três vítimas encontradas recentemente têm o mesmo perfil, são homens moradores de rua e usuários de drogas. Então, assim, as investigações apontaram que ele atrai essas vítimas, né, oferecendo drogas, e no momento oportuno ali, de vulnerabilidade delas, ele atacava, matá-las, e depois ali, desolvava os corpos nas regiões próximas à mata, próxima à sua residência. Agora, delegado, a gente vê alguns requintes de crueldade, né, até no modo desoperante mesmo, de atrair essas vítimas, inclusive nessa questão de beber sangue. O que ele fala sobre isso, ou ele não fala também sobre isso? Ele negou, né, que tem a bebida de sangue das vítimas, confessou só um homicídio, negou os outros dois homicídios, porém, é uma pessoa bastante fria. Segundo a informante, trata de um indivíduo de autismo de precariedade, confirma que são cinco vítimas, então a gente está trabalhando aí com mais vítimas, então estamos fazendo as diligências necessárias para confirmar se realmente tem essas vítimas e também responsabilizá-lo, caso seja o autor desses crimes. Delegado, vocês estão escutando algumas pessoas também que tinham convivência com ele, inclusive uma mulher que era namorada dele há pouco tempo. Isso, ela alega que conhece só duas semanas, porém, fala que é uma pessoa tranquila, que ele não comentou com ela nenhum desses atos aí praticados, porém, a gente está verificando realmente se ela está falando a verdade ou não, se ela também ajudou de qualquer forma ele, né, até mesmo depois que ele matou a pessoa, se ela ajudou a lavar o local, se ela ajudou a transportar esse corpo, então a gente está trabalhando com todas as informações que chegaram aqui para a Polícia Civil. Delegado, vocês coletaram também alguns materiais na casa dele, até no carrinho dele, né, que ele trabalhava como catador de materiais recicláveis. Também foi encontrado até sangue nesses carrinhos também, esse carrinho era utilizado para transportar os corpos, né, desovar os corpos, como vocês dizem. Exatamente, foi encontrado material genético, então, sangue lá na casa e também no carrinho, ele enrolava as vítimas em lençol e também colchão e já colocava material de reciclagem, então passava despercebido no transporte dessas vítimas. Então, a gente está verificando todos os trajetos, onde os corpos foram encontrados, né, para vincular cada homicídio que está sendo investigado, bem como a trajetória que correu ali para poder jogar esses corpos aí nessa região. Obrigada, é importante também a participação das pessoas que estão assistindo a gente em fazer algum tipo de denúncia, informações, inclusive, por meio dessa informante que tem passado mais informações, é importante que essas pessoas, ao saberem dessa situação, também informem a polícia? Sim, as pessoas mais próximas deles, com certeza, já sabem que ele está preso. Por cautela, a gente não está divulgando a imagem e a qualificação dele, mas, posteriormente, confirmando todas essas situações, a gente vai divulgar para que essas pessoas possam, sim, fazer a denúncia e que será mantido total sigilo das informações. Agradeço muito pelas suas informações, sua participação aqui com a gente. Oloares. Qual que é a idade dele, Camila? Ontem foi falado há 51 anos, mas eu vi algumas pessoas falando de outras idades. Qual é a realidade desse homem? Ele tem 51 anos, né, delegado? 51 anos. Ele é natural de Curumbá, do Mato Grosso do Sul. É isso, Oloares. Confirmando, então, a informação de que ele tem 51 anos de idade. Pois é, então, só lembrando, né, que ele confessou um dos assassinatos, a polícia investiga outros dois, seriam três praticados por ele, mas a pessoa que está ligando de forma anônima para a polícia dá conta de que são cinco pessoas assassinadas por ele, né? E ele já teria... Agora, qual que era a situação dele com três assassinatos nas costas? Lá atrás, ele estava em liberdade, era procurado pela polícia. Qual era a situação dele, depois de ter matado três pessoas em 2004, 9 e 14? Ô, Camila. Pois é, delegado, o Oloares está dizendo que ele tinha passagens e estava solto. Qual que era a situação dele, de momento, na hora da prisão? Estava em liberdade provisória? Como é que era a situação dele investigada? Inclusive, foragido, alguma coisa desse tipo? Não, ele não estava foragido, ele estava em regime semiaberto. A prisão dele foi ocorrida no domingo por uma equipe da PM e, posteriormente, foi feita por sagota policial dele e bastante frio. Então, ele já estava no regime semiaberto. Não usava tornozeleira eletrônica, nada dessa questão de monitoramento? Ele utilizou um período, porém, tinha rompido essa tornozeleira e a gente estava verificando todas essas situações aí da trajetória dele, desde a última prisão até agora, a prisão dele. Uma pessoa perigosa, fria, como o senhor disse, não mostra arrependimento, com várias passagens por crimes hediondos, que é o homicídio, e ainda livre, né, delegado? Sim, tendo em vista que ele estava respondendo para esse processo em liberdade, porém, ainda estava em semi-liberdade e as investigações apontaram que realmente tratava esse indivíduo de óptimo por curiosidade. Estamos verificando agora essa trajetória dele, quando ele saiu até agora que foi preso. Então, segundo, né, a gente tem informações, pode ser que esse número de vítimas seja até maior. Então, a gente está verificando se realmente procede as informações, confirmando, a gente vai, sim, divulgar a foto e a qualificação, né, para que mais pessoas podem denunciá-lo. Lembrando, inclusive, né, Lórias, que esses três crimes investigados, o que ele confessou e esses outros dois, que esse informante tem passado e que a polícia está investigando, esses três crimes ocorreram entre dezembro do ano passado e fevereiro de 2024. Então, é justamente esse período em que ele está nessa liberdade, né, nesse semi-aberto. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui, delegado. A gente volta ao estúdio. Obrigado, Camila. Obrigado aí, eu, delegado. Lembrando que a ponta de um iceberg do mundo do crime, né, exemplo do Thiago Henrique, foi assim que a polícia chegou à história, né, foi buscando um caso, comparando com o outro, vendo semelhança, aquela coisa toda. E você que tem mais informação aí, ó, pode entrar em contato com a polícia, né, ligar no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Se quiser também, pode passar a informação para mim, que eu repasso para a polícia. Vai lá no meu Instagram, Aluares Ferreira, né, e você pode mandar para a gente, viu? Obrigada, viu? Obrigado, viu, Camila?